Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e preste atenção nesse vídeo, assista com atenção, porque tem informação importante e não abordada ainda sobre os hackers, sobre o ataque hacker contra a Lava Jato e diretamente também atacando o Sérgio Moro. E a conexão de Brasília, que a polícia está traçando, nos levam a reforçar ainda mais a linha de raciocínio da polícia e também de entendimento geral da sociedade, que esse hacker vermelho não agiu sozinho. Até mesmo porque a própria Polícia Federal, apesar de confirmar que os ataques saíram do computador do Walter Delgatti, que é conhecido como Vermelho, eles não acreditam, assim como a maioria, e também eu não acredito, que ele tenha agido sozinho. Ele era considerado um hacker amador e não teria capacidade de fazer isso. E no desenrolar da investigação, uma ponta solta tem chamado a atenção da Polícia Federal. O nome dele é Tiago Martins dos Santos. Guardem esse nome, ele é mais conhecido como Chiclete. E ele mora nada mais, nada menos do que em Brasília, num condomínio de classe média alta, e é filho de um capitão da reserva do Exército, que trabalhou, adivinha onde, na inteligência, na parte de tecnologia, do Ministério da Defesa. Então temos aí essa figura, que antes, durante o ataque do Walter Delgatti, do ataque do hacker ao Telegram dos envolvidos da Lava Jato, o Walter Delgatti viajou até Brasília, e no mesmo momento da sua viagem em Brasília, esse sujeito, esse Tiago Martins, que não está preso, diga-se de passagem, ele fez uma operação de câmbio lá em Brasília. Isso aí também é uma peça que a polícia está levando sob sigilo, é algo que parece que vai entregar realmente o envolvimento ali do Tiago Martins com o Walter Delgatti. E quem é Tiago Martins? Ele é um programador, um programador, uma pessoa que tem expertise na área de programação e estaria agindo, segundo os seus amigos, fora da normalidade. Então ele é um cara que aparecia com carrão, aparecia bem vestido, apesar de não ter emprego fixo. Então, os próprios amigos dele lá da área onde ele mora acreditavam que ele estava trabalhando, atuando como hacker em fraudes bancárias. Então tem a ligação desse sujeito com o Walter Delgatti, e além disso, nessa viagem do Walter Delgatti até Brasília, no mesmo momento em que teve essa operação de câmbio, ele recebeu do Tiago Martins, esse programador, esse sujeito aí, filho do capitão do exército, ele recebeu uma Land Rover de 400 mil reais. Dizem que foi uma intermediação de uma transação. O próprio pai dele foi entrevistado, foi questionado se o filho é vendedor de carros ou não, e o pai disse que o filho dele, o Tiago Martins, conheceu esse hacker, o vermelho, através da internet para fazer essa intermediação aí da Land Rover, que o vermelho levou de Brasília para Araraquara. Então entendo aí, no mesmo momento em que houve uma operação de câmbio envolvendo o Tiago Martins dos Santos, filho aí do capitão do exército, o nome do pai dele é Eliezer, e ele, ao mesmo tempo, o Walter Delgatti esteve lá e pegou uma Land Rover numa suposta operação aí de compra desse carro. Operação suspeita que a Polícia Federal identifica, identificou aí. E como se não bastasse isso, nós temos ainda o envolvimento de advogados de Brasília nessa operação. Então vamos lá. Lembrem que assim que o Walter Delgatti foi preso, ele ficou, ele reteu de primeira mão uma defensoria pública, e depois a família dele ia destacar um hacker, um advogado de Araraquara, conhecido da família. O que aconteceu dessa vez, e não foi dado aí muita ênfase nisso, uma dupla de advogados aí, que faz parte de uma bancada, de um escritório, lá de Brasília, ainda não identificado a localização, pegou o caso, chegou lá, falou, não, não, a gente vai defender o Walter aí, em nome de um terceiro. Vocês já viram isso acontecer, né, em outra situação? Foi exatamente o que aconteceu. O pai do Tiago Martins, né, esse capitão do Exército Reformado, ele afirmou que o filho trabalha com programação de aplicativos de bancos, né, quando foi procurado aí pela reportagem, essa fonte, esses dados são da revista Cruzoé, que levantou esse, fez a apuração dessas informações, ele informou que o filho, né, não, não estava no local, estava viajando, na verdade ele está sumido há duas semanas desde a prisão, né, do, do hacker, ele foi levado pra depor, mas depois desapareceu, ninguém sabe onde está o sujeito, o pai diz que ele está viajando, né, e essa situação coloca em xeque aí o, 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 essa conexão esquisitíssima de Brasília com o Walter Delgatti, que nos leva, que nos aponta, né, pra uma coisa muito maior. Sabemos que Brasília ali é o coração do poder, né, as influências, os contatos estão todos ali. Temos uma operação de câmbio feita por esse sujeito no mesmo momento da venda dessa Land Rover, se é que foi vendida mesmo ou foi dada como pagamento de alguma coisa, né, afinal, o hacker de Araraquara, Araraquara, que vivia supostamente de investimentos, teria como comprar uma Land Rover de 400 mil reais, então aos poucos as pontas vão surgindo. Em breve a Polícia Federal deve levar esse, deve intimar o Tiago Martins dos Santos, conhecido aí como o Chiclete, para depor novamente. Então é um sujeito que já possui um histórico aí atípico, né, é uma pessoa que não tem trabalho fixo, mas que tem um padrão de vida bem elevado, segundo os seus amigos lá de Águas Claras, e teve esse contato esquisitíssimo no mesmo período com o Walter Delgatti. E parece aí que o cara é programador, é melhor do que o próprio Walter Delgatti, no que dá essa ideia ainda de uma coisa que partiu de cima. E o mais curioso nisso tudo, realmente, é o pai do Tiago Martins, né, ter trabalhado justamente na parte de tecnologia do Ministério da Defesa. Temos essa conexão sinistra aí acontecendo, a polícia está investigando, agora o que fica claro é que não faz o menor sentido um hacker como o Walter Delgatti, que não possui, que possui, na verdade, um histórico de golpes para obtenção de dinheiro, né, benefícios financeiros, ter feito uma trama tão grande, ter participado de algo que com certeza ia dar problema, né, qualquer hacker amador sabia que isso ia dar um problema, e ter feito isso de graça. E as pontas soltas estão mostrando que não teve nada de graça nisso. A principal linha de investigação da Polícia Federal até o momento é transação em bitcoins, né, então bitcoin você consegue movimentar o dinheiro pelo mundo todo, então provavelmente vai ter que ter uma apuração muito minuciosa nas carteiras das corretoras aqui no Brasil, né, se é que ele utilizou uma carteira, uma corretora brasileira para fazer essa movimentação. Se ele usou uma carteira no exterior vai ficar mais complicado ainda. E o cara, como já era um estelionatário, né, para você ter uma conta numa corretora de bitcoins, você precisa basicamente, você abre a conta online. O que que você faz? Você tira, manda, escaneia a sua identidade, manda, e você tira uma foto segurando a identidade e manda para a pessoa. O cara tem um histórico de documentos falsos até perder de vista, né, ele foi preso com vários documentos falsos. Então ele pode ter aberto também uma conta no nome de qualquer pessoa, né, ter tirado a fotinho lá e ter uma carteira de bitcoins em uma dessas corretoras e ninguém vai saber o nome, né, a não ser que você encontre alguma coisa, algum vínculo. Então ficaria muito mais difícil. Eu acho improvável que tenha algo no nome dele, uma pessoa que já tem esse histórico aí, né, de fraudes e principalmente de falsificação ideológica. Então essa é a linha de raciocínio do momento, que lembra muito lá da história do tal Pavão Azul, né, que falava que a operação foi em bitcoins, os pagamentos foram em bitcoins, e essa operação de câmbio, né, em um alto valor também aponta para isso. Vamos ver o que vai acontecer. Essas informações que eu dei para vocês foram levantadas, como eu falei, pela revista Cruzoé, né, eles são a fonte, e o cenário é nebuloso lá em Brasília. O hack, inclusive, já foi transferido para a Papuda, né, está lá em companhia de políticos poderosos lá em Brasília. Aqui foi o Alain Frutuoso para o canal Vista Pátria. Peço para você, se quiser, inscreva no canal, se goste desse tipo de conteúdo, não caiu aqui de paraquedas, ative o sininho para receber as notificações. Se você quiser ser um colaborador do canal, já conhece o trabalho, já tem a confiança no trabalho, e puder, quer ser um patrocinador, esse canal não tem aquele botãozinho seja membro, então a única forma de você apoiar é através do Apoia-se, tem um link na descrição, ou através da conta corrente. Hoje mesmo teve algumas pessoas que viraram apoiadores do canal, já vi lá que tem e-mail, o pessoal pedindo para participar do grupo, vamos ver agora à noite para colocar todo mundo lá no grupo de WhatsApp, todo mundo que foi apoiador do canal, patrocinador, quiser participar do grupo de WhatsApp, é só mandar por e-mail que está aqui embaixo também, informando lá, sou apoiador através do Apoia, sou do E pela conta corrente, e a gente adiciona você lá para a gente ter um contato mais direto com o dia a dia. No mais, eu peço, o mais importante para vocês ajudarem o canal a crescer, é compartilhando o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem. Tá legal? Forte abraço a todos, amigos, até a próxima, tchau, tchau.